O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade do deputado estadual Edson Albertacci. Ele foi preso preventivamente em novembro durante a Operação Cadeia Velha, que investiga um esquema de corrupção na Administração Pública Estadual do Rio de Janeiro. A defesa do deputado questionou a duração da prisão preventiva, decretada há oito meses, e pediu a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, mas o pedido foi negado. No STJ, os ministros observaram que há elementos concretos que respaldam a prisão preventiva com o objetivo de desmantelar a organização criminosa e impedir novos crimes. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, afirmou que a complexidade da organização chama a atenção, já que, segundo as investigações, o grupo atuaria desde a década de 90 em diversos setores da administração estadual fluminense. Para o ministro Fischer, a probabilidade de persistência na prática de atividades ilícitas reforça o requisito da garantia da ordem pública. Além disso, destacou que a gravidade dos delitos justifica a prisão e a impossibilidade de se aplicarem outras medidas cautelares. Legenda por Sônia Ruberti